Salut! S'arrula? Então, s'arrula é mais uma expressão como o savoir. S'arrula? Eu posso dizer também s'arrula? Quer dizer, está tudo bem? Tudo certo? Então, essa foi a primeira dica de hoje, mas, na verdade, esse não é o tema. Eu não quero falar sobre cumprimentos, mas sim sobre dias da semana. Como dizer os dias da semana em francês? E, depois disso, a gente vai estudar uma pequena citação. Como já é de praxe, no final de semana a gente lê uma citação. Então, vamos lá. Vamos à nossa dica. Na verdade, o nosso tema principal. A primeira dica já aconteceu, já foi, né? A expressão s'arrula. Mas o tema principal são os dias da semana. Vamos lá. Então, nós temos aqui um slide que eu utilizei no Clube de Francês, tá? Se quiser mais informações sobre o Clube de Francês, aqui abaixo do vídeo tem um link. Na verdade, são aulas semanais gratuitas. Basta você se inscrever e receber a chamada. Toda semana eu envio o link para você se inscrever na aula. Mas vamos lá. Dia da semana. Alors, la semaine. Mais uma vez agora, repetindo comigo. Então, o calendário começa, né? A semana começa na segunda-feira. Diferentemente da maioria dos nossos calendários, né? Que começam no domingo. Na França, na Europa em geral. Se começa a semana na segunda-feira, Londres. E depois, temos os dois últimos dias da semana. São Samedi e de Monche, que a gente chama Femme de Semêne. Então, aqui ao lado, nós temos esse cachorrinho simpático aqui. Desejando um bom fim de semana para todos. Então, ele diz, Bonne Femme de Semêne. A palavra Femme é uma palavra feminina. Por isso, eu digo Bonne, d'accord? Bonne Femme de Semêne. E agora, vamos à citação. É uma citação da Geneviève Brissac, que é uma atriz francesa. Então, ela diz, O domingo na França é um dia bem morto, bem parado, realmente. Se você quiser conhecer algo no domingo, assim, se não for Paris, vai ser bem difícil, tá? Porque tudo está fechado no domingo. É um dia bem parado mesmo, literalmente, na França, d'accord? Le Dimanche. Então, se for conhecer uma cidadezinha no interior da França, vá durante a semana, nunca no domingo. Porque no domingo, você não vai conseguir visitar quase nenhum lugar. D'accord? Então, é isso. Merci beaucoup et à demain, à demain.